O DEMAI tem notícias importantes. Pija pra quem! Pra crescer de forma sustentável, o programa Buriti já plantou mais de 500 mil árvores, que recupera as matas nativas e preserva as nascentes. A coleta seletiva foi ampliada para 100% da cidade. Documentário de sustentabilidade feito pelo DEMAI foi visto por milhares de pessoas e que ganhou o Prêmio Nacional em Educação Ambiental. Saindo na frente, começamos a usar motos elétricas na frota do DEMAI. E somos pioneiros na pesquisa para transformar o lodo que sobra do tratamento de esgoto em biocarvão e bioóleo para uso na agricultura ou geração de energia. Gostou? O nosso planeta também! DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais pela natureza. Fazer bem pra todos. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. Tchau, tchau.